Muito bem, gente. Terminaram neste fim de semana o Campeonato Paulista da Série A2 e a fase de classificação da Série A3. E dos times da nossa região, apenas o São José dos Campos Futebol Clube, o Tigre do Vale, continua na briga pelo acesso. Confira aí. Pelo Paulista da Série A3, o sonho de acesso para o Taubaté no ano do centenário caiu diante do Sertãozinho. Derrota por 3 a 1 e Taubaté eliminaram da competição. Já o São José dos Campos terminou a primeira fase com mais uma vitória. O time saiu perdendo para a Francana com este gol de Neno. Mas depois da cobrança de escanteio, o zagueiro Pablo Ricardo deixou tudo igual, 1 a 1. E no segundo tempo, o atacante Cris definiu o jogo. São José dos Campos classificado em terceiro lugar 2, Francana 1. Agora, os ozeenses fazem a semifinal no grupo 3, ao lado de Novo Horizontino, Água Santa e Sertãozinho. No Paulista da Série A2, o São José se despediu da competição com mais uma derrota. 2 a 0 para o Batatais. E o Guaratinguetá, na despedida do Meianenê, perdeu para o Marília por 2 a 1. Já no Paulista da Segunda Divisão, o Mantiqueira se recuperou na competição ao vencer o Atlético Mogi por 1 a 0. Tá certo. Vamos começar falando pela Série A2 do Campeonato Paulista. Os dois times da nossa região encerraram a participação no campeonato com duas derrotas. O São José já rebaixado. E o Guaratinguetá precisava, pelo menos, de uma vitória para poder garantir a felicidade do Meianenê, né? O que valeu só foi a despedida do Menê, mas o resultado para o Guará também, tanto fazia como tanto fez. Para o Marília foi bom, que ganhou o jogo em Guará e acabou subindo. Marília, Capivariano, Red Bull e São Bento foram os quatro times que subiram da Série A2 para a Série A1. Para a Série A1. Já a Série A3, o Taubaté que precisava vencer o Sertãozinho, não deu certo, deu tudo errado, perdeu por 3 a 1 e aí encerrou o sonho também de subir, de conseguir o acesso para a Série A2 no ano semelhado, não é? O Taubaté tem que repensar a vida, Andrés, pelo seguinte. A última vez que o Taubaté jogou uma Série A1 do futebol paulista foi em 1984. A última vez que ele jogou uma Série A2, 2007. Já lá se vão sete anos. Quer dizer, para um time da camisa, do peso, da tradição da torcida do Taubaté, não dá para ficar marcando o passo na Série A3. A Série A3 é o fundo do poço. É para times emergentes que estão chegando, vão subindo e para os times grandes que estão caindo, né? Que é o caso do Taubaté. Precisa sair, já passou do tempo. Essa Série A3 não é campeonato para o Taubaté ficar jogando. Tudo precisa ser repensado, uma nova etapa, uma nova vida para o Taubaté. O ano que vem tem clássico do Vale São José e Taubaté. Clássico na Série A3, meu amigo. Olha, não tem a menor importância. Não vale nada, né? Só vale pela rivalidade. Vai levar 500 forcedores de um lado e 800 do outro. Quer dizer, não é nem um jogo que vai chamar tanta atenção porque está na Série A3. Não tem, não vejo como algo extraordinário isso aí. Algo muito ruim para os dois times terem que se enfrentar numa terceira divisão do futebol de São Paulo. Taubaté vive a síndrome das expulsões em jogos decisivos. Foi assim o ano passado em Marília, naquele jogo contra o Veloclube lá em Rio Claro. Depois, ontem de novo, o Alex foi expulso com 18 minutos. Estava 0x0. Deu um carrinho lá que não precisava. Tomou o segundo cartão amarelo. E aí desandou a coisa, Taubaté tomou de 3 e fez um gol no finalzinho com o Luciano Henrique, que justificou a sua volta ao clube. E aí não tem mais o que falar. Acabou o ano para o Taubaté. Jogar a Copa Paulista, não sei se vale a pena. Não acredito que valha a pena para o Taubaté. A diretoria tem que pensar, a cidade tem que pensar o que vai ser feito, o que vale a pena. Porque ficar marcando o passo numa Série A3, desanima, viu, Andressa? É de dureza, né? Por isso que o torcedor some do estádio. O torcedor não é bobo. O torcedor não é bobo. Não vai ficar indo ver Série A3, Série A3 e além do mais. De novo, ficou abaixo dos dez primeiros colocados, terminou em décimo primeiro. No ano que vem, jogando novamente, vai começar em casa, vai terminar fora. E de novo, não pode deixar acontecer o que aconteceu esse ano. Deixar para resolver, como foi o ano passado em Marília, esse ano em Sertãozinho. Na última rodada. Não pode. Não pode. Tem que chegar classificado na última rodada e não dá, né? Tá certo. É um alerta também para os investidores, os comerciantes, as empresas, as empresas grandes que nós temos no Vale do Paraíba para apoiar um pouco mais também, né, cara? Porque o povo só sabe criticar na hora de falar, né? Exatamente. Tem que ser passada limpa o futebol do interior. Muita coisa tem que mudar. Aqui na nossa região, olha, tá muito complicado. O Vale do Paraíba tá um inferno em termos de futebol. Vamos falar do São José Futebol Clube. Tá todo mundo comentando. Ai, mas será que eles querem o lugar da Águia do Vale? Será que vai ficar no lugar da Águia do Vale? Pelo time, não é nada disso. Eles estão lutando pelo acesso deles. Conseguiram agora a classificação antecipada para a fase decisiva do Campeonato Paulista da Série A3 e agora com uma vitória de virada em cima da Francana, né, cara? É, a vitória era importante porque o time Janungá fazia três rodadas. Ganhou, terminou em terceiro lugar a fase de classificação. A gente já colocou os adversários aí na tela. A tabela sai agora à tarde, mas por aquilo que a gente tá acostumado, vai estrear contra o Água Santa no final de semana em Diadema. Depois faz dois jogos em casa contra Sertãozinho e Novo Horizonte. Depois inverte para o segundo turno. É um novo campeonato. Não dá para dizer, ah, terminamos em terceiro lugar a fase de classificação, baba, vamos subir. Não é não. É complicado, é um novo campeonato que vem pela frente e o time tem que estar muito ligado para conseguir o acesso. É muito possível que consiga, mas tem que ter toda a atenção ali ligadinha para conseguir o grande evento. Tá certo. Ó, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com as notícias do Basquete Joséense para você. Até já. Tchau. 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 Tchau.